Na Band FM, quem ama não esquece. O que começa errado, costuma terminar errado. Não tem como achar que um relacionamento que começa à base de mentiras, pode sobreviver. Então aqui vai meu conselho. Seja honesto com você e seja honesto com quem você ama. Não importa a circunstância, seja sempre honesto, porque a confiança é como uma folha de papel. Uma vez amassada, ela nunca mais volta a ser como antes. Eu sempre fui aquele cara, aquele cara galinha, eu admito. Nunca quis relacionamento sério com ninguém. Vivia na noite, ficando com uma mulher diferente por dia. Mas eu era solteiro. Eu não estava enganando ninguém. Eu era sincero e dizia para as moças que eu saía que o meu negócio era curtir a vida. Eu não queria cobrança de ninguém. Mas a verdade, verdade mesmo, é que mulher nenhuma despertava o meu interesse. Todas me pareciam vazias, sem assunto. Não combinavam comigo, sabe? Até que apareceu na minha vida a Amanda. Olha, e apareceu de uma maneira... Foi super inusitado. Não foi em balada, nem em barzinho, festa, nada disso. Foi num elevador. Um elevador desses prédios comerciais. Eu tinha ido para uma consulta médica e nós acabamos ficando presos porque acabou a energia. Dá para acreditar numa história dessa? Ai, meu Deus. Eu quero que abra logo essa porta. Eu não gosto de ficar presa assim, num lugar pequeno. Olha, eu já estou até tremendo. Estou ficando enjoada. Calma, moça, calma. Não deve demorar. Daqui a pouco chega alguém para tirar a gente daqui. Daqui a pouco a energia volta. Tenta respirar fundo. Obrigada, viu? Obrigada. Ainda bem que você está aqui, né? Olha, se eu estivesse sozinha, eu já tinha acho que surtado. Vamos fazer o seguinte, vamos conversando. Até para você se distrair um pouco. Já, já, a gente está fora desse elevador. Você vai ver. Olha, o meu nome é Cássio. O seu nome como é? Oi, Cássio. Prazer. Eu sou a Amanda. E assim eu fui tentando quebrar aquele clima. Puxando assunto. Fazendo uma brincadeira aqui, outra ali. Se tinha uma coisa que eu era bom, era de papo. Tanto que nós passamos quase uma hora naquele elevador. E conversando sobre tudo, sabe? A Amanda até esqueceu onde ela estava. Quando finalmente chegaram para tirar a gente dali. Conversa até que eu fiquei meio triste. Porque eu estava gostando da companhia dela. A Amanda não era o modelo de mulher que eu costumava sair. Eu, como eu disse, era todo galinha. Sempre queria aquelas mulheres mais bonitas. Mais atraentes. E ela não era esse tipo. Não que não tivesse a beleza dela. Mas a Amanda, por exemplo, era um pouco acima do peso. O que não impediu que eu me encantasse por ela. Quando a gente foi se despedir, eu logo pedi o telefone dela. E foi assim que a gente se conheceu e começou a conversar todo santo dia. Era do bom dia à boa noite. A gente ficava sempre, todos os dias, trocando mensagens. E a cada dia eu passava a admirar mais e mais a Amanda. Ela era engraçada, divertida, inteligente. Sabia falar de qualquer assunto. Qualquer um. Fora que parecia ser bem esforçada e trabalhadora. Enfim. Pela primeira vez, alguém estava realmente fazendo meu coração bater mais forte. Veja você. Só depois de umas duas semanas daquele episódio do elevador que a gente conseguiu voltar a se ver. Eu já tinha chamado ela pra sair antes. Mas sempre tinha algum empecilho. Até que a gente conseguiu bater as agendas e fomos jantar fora. Oi, Cássio. Nossa, até que enfim, né? Olha, eu cheguei a achar que você estava fugindo de mim, viu? Ah, imagina, que nada. É que a vida é uma correria mesmo, né? Amanda, eu estou muito feliz de te ver de novo. Muito. Verdade. Sabe, tudo que eu falei é mais pura verdade. Não é papinho meu, não. Você é a primeira mulher por quem eu tenho algum interesse. E olha, eu já tenho quase 30 anos, hein? Eu também não posso negar que eu estou gostando muito de te conhecer. Nossa noite foi ótima. Mas não sei, em alguns momentos eu sentia que a Amanda ficava meio distante. Não sei dizer. Parecia que ela queria me falar alguma coisa ou que estava pensando em alguma coisa. Ela dava uma devagada, sabe? Eu cheguei a perguntar, mas ela desconversava. Aí, rolou o nosso primeiro beijo. E eu me apaixonei de vez. Caramba, ela tinha me pegado de jeito mesmo. Eu só sei dizer que eu fui embora sonhando acordado com aquela mulher. A gente passou a se ver quase todos os dias. Eu ia até a porta do serviço dela. Ou a gente saía depois do trabalho para comer alguma coisa, para passear. Até que eu percebi que não tinha mais como tapar o sol com a peneira. Eu estava completamente apaixonado. E queria muito um relacionamento sério com a Amanda. Numa das vezes, então, quando eu fui buscada no trabalho, eu levei um buquê de flores e a pedi em namoro. Nossa, ela ficou desconcertada. Ficou emocionada. Ela não conseguia parar de chorar, acredita? Como é bom se apaixonar. Eu não fazia ideia de que era tão bom amar e ser amado. Foi ela que me ensinou. Foi ela que me mostrou esse lado da vida que eu praticamente não conhecia. Enfim, algumas semanas se passaram e tudo era perfeito. Perfeito mesmo. Eu tinha tanto medo de cobrança, de perder a liberdade disso, daquilo. Eu não sabia como era bom, na verdade. Namorar com a Amanda era a melhor coisa do mundo. Eu sentia que eu tinha, do meu lado, uma companheira de verdade. Uma parceira. Só que em alguns momentos, ela ainda parecia meio distante. Podia ser até uma sensação minha. Eu perguntava. Ele dizia nada, não é nada. Tinha alguma coisa que, às vezes, me incomodava. Não estava se encaixando. E toda vez que eu perguntava, ela ficava se esquivando. Até que um dia, a gente estava na casa dela. E ela foi tomar banho. Eu precisava de um carregador de celular e comecei a procurar. Foi quando eu abri uma gaveta e... E aí, eu encontrei uma coisa que me surpreendeu. Na casa dela. É. Eu abri a gaveta e... Encontrei algo que eu nunca poderia imaginar. Eu tive que... Eu tive que ler. Eu tive que reler. Olhar direito. Eu tive que prestar atenção naquilo. Para entender certinho o que era realmente que estava acontecendo. Mas estava ali. Na verdade, eu só não estava acreditando. O nome dela estava ali. A data era recente. Tudo, tudo. Era claro. Era um exame. Exatamente. Eu abri um envelope. Um exame de gravidez. Um ultrassom. E ali estava tudo detalhado. Mas o pior. O pior de tudo é que... Era que ali tinha o tempo. O tempo de gravidez. E você não vai acreditar. A Amanda estava grávida. Estava grávida de quase seis meses. Seis meses. A gente só estava junto há pouco mais de três. Fiquei tão chocado que eu... Eu não sabia o que pensar, sabe? Eu lia, relia, fazia conta, mas... Sei lá. Eu não estava acreditando, na verdade. Eu olhava para o nome. Era o nome dela. Estava claro. Estava claro. Não tinha o que pensar. Eu... É... Cássio. Esse filho não é seu. É isso. Ele não é seu. Antes de mais nada, eu queria te falar isso. Eu sei que não é. Eu sei fazer conta, né, Amanda? Eu quero saber há quanto tempo você me esconde isso. Eu... Estou grávida desde o começo do nosso namoro. Na verdade, no dia em que a gente se conheceu, eu tinha ido... Eu tinha ido para a minha primeira consulta com o obstetra. Você só pode estar de brincadeira comigo. Não. Esse tempo todo que a gente está junto, você sabia... Você sabia que estava grávida de outro homem. Você... Sim, eu sabia. Como você pôde me esconder isso? Daqui a pouco essa criança está aí e você... Até quando você achou que você... Que você ia conseguir esconder? Eu não sei. Eu fiquei com medo. É isso. Eu engravidei de uma pessoa que... Um caso. Era só um caso. Só um namorado. Não era nem namorado, para falar a verdade. Era só um caso mesmo. E ele não quis saber de mim. Não quis saber do filho. E aí, no meio do caminho, você apareceu. E parecia um presente de Deus na minha vida. E aí, quando eu fui ver, eu já estava apaixonada. E fiquei com medo de te falar, estragar tudo. Medo de você pular fora. Eu ia contar. Eu ia contar. Eu juro para você. A barriga já estava crescendo. Você... Você que não notou. Não tinha como notar. Como eu disse, a Amanda era mais cheinha. E eu... Eu não conhecia ela direito. Não conhecia o corpo dela. Fora que eu nunca, nunca ia cogitar uma coisa dessas. Ela grávida. Imagina. Nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca. Eu nunca perceberia. Grávida de quase seis meses. De outro homem. E me escondendo aquilo. Não era possível. Isso não... Olha. Eu não conseguia. Não conseguia mesmo entender o porquê. O porquê ela tinha escondido isso de mim. Aquela conversa foi tensa. Foi difícil. De repente, eu vi que tudo aquilo... Tudo aquilo que eu estava vivendo. Tudo aquilo que eu estava gostando tanto de viver. Aquilo... Aquilo era uma mentira. Aquilo era uma mentira. A Amanda dizia que não. Que ela não estava escondendo nada. Que ela ia me contar. Ela chorava. Implorava para eu entender. Dizer que... Que me amava. Mas como eu ia aceitar? Ela me enganou, gente. Ela mentiu para mim por meses. Ela escondeu esse assunto. Um assunto tão importante. Eu não conseguia acreditar. Qual era o plano dela? O que ela estava pretendendo? Como é que ela pensava que ia esconder isso de mim? Por quanto tempo? Aquilo tudo era surreal. Puxa vida. Então ela me fez uma pergunta que... Que me fez refletir por alguns minutos. É. Ela me perguntou. E se eu tivesse falado, Cássio? Se desde o primeiro momento eu tivesse falado que eu estava grávida? Você ainda assim teria se interessado por mim? Eu não soube responder. Não soube. Eu parei. Fiquei olhando para ela e... E fiquei pensando. No primeiro momento eu... Eu acho que não. Eu acho que eu não teria me interessado por ela. Se logo naquele dia do elevador ela tivesse me dito que estava grávida... Eu nem teria pedido o telefone dela. Mas isso não justificava. O fato é que a gente se envolveu. A gente se apaixonou. A gente dividiu muitas coisas. A gente falou sobre tudo. Sobre a nossa vida. Sobre o futuro. Sobre o passado. Foi tudo, sabe? Tão claro para mim. Em tão pouco tempo. A gente estava tão envolvido um com o outro. E ela teve milhares de oportunidades para me falar. Ela não quis. Ela não me falou. Eu descobri sozinho. Dessa forma horrível. Não, aquilo... Eu não pude aceitar. Aquilo era demais para mim. E eu pedi para... Eu pedi para ir embora. Falei, olha, eu não quero mais falar com você. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E eu pedi para ela para que ela nunca mais me procurasse. Foi a minha reação. Sabe, eu achei que seria fácil, mas... Mas, na verdade, nem eu entendia. Nem eu sabia o quanto eu estava... O quanto eu estava gostando da Amanda. Foi só eu me distanciar para perceber o quanto eu amava essa mulher. Aquela dor. Aquela dor de estar longe da pessoa que você ama, sabe? Essa dor que a gente sente quando realmente a gente está apaixonado. Quando a gente está amando. A pior dor que eu já tinha sentido na minha vida. Nunca. Nunca eu imaginei que eu poderia sentir aquilo por alguém. Não era justo, sabe? A única pessoa que eu tinha conseguido amar... A única pessoa que eu tinha me apaixonado mentiu para mim. Dessa forma. Escondeu de mim uma coisa tão importante. Ela veio atrás. Muito. Muito mesmo. Mas eu não atendia. Não atendia as ligações. Não respondia as mensagens. E isso me doía muito. Muito. Era uma dor... Uma dor indescritível. É uma dor indescritível. Sabe? Eu sei. Eu sei. Eu... Eu... Quando eu lembrava do que ela tinha feito. O meu peito se enchia de raiva. É errado. É errado. Mas... Puxa vida. Ter raiva de alguém? Eu só sei dizer que eu fico pensando nela todo santo dia. Pensando em como ela está. Se a gravidez está bem. Já já o filho dela vai nascer. E eu sei que ela não... Ela não tem apoio de ninguém. Nem do pai da criança. E... E nem de ninguém. Eu me preocupo. Sabe? Eu penso nela. Eu penso tanto nela. Mas eu acho que eu não consigo. Eu não consigo. Eu... Eu não consigo ser evoluído a ponto de ficar com ela. Você pode pensar que é porque eu não quero essa responsabilidade. Que eu não quero assumir um filho. Mas não é isso. Não é isso. Não é nada disso. Eu só não consigo perdoar. Não consigo perdoar o que ela fez. A mentira. Não consigo perdoar ela ter escondido uma coisa tão importante de mim. Se ela escondeu isso... Ela pode esconder qualquer coisa, não é? Ah... Olha... Apesar de hoje já conseguir entender um pouco melhor os motivos dela ter escondido isso de mim. Apesar de eu já conseguir entender um pouco o medo que ela teve. Isso não me faz esquecer. Na verdade eu até queria, mas eu não consigo esquecer. Eu não consigo perdoar. Eu só espero que ela esteja bem. De verdade. Torço mesmo... Para que ela esteja bem. Mas eu... Eu não posso... E eu não consigo... Fazer parte disso.